E aí pessoal, como está o rio Machado? Ele já deu uma baixada, ou seja, não há mais risco de enchente. Mas eu queria mostrar aqui uma visão da ponte sobre o rio Machado. Esse aqui é o primeiro distrito, né? Essa aqui é a ponte sobre o rio Machado, óbvio que é sobre o rio Machado, né? E aqui, ó. Olha que bonito. Então levou o Dona Pé para casa. Mas eu também estou tendo um grande risco fazendo isso aqui, mas tudo bem. Mas é lindo demais, cara. Ó. É lindo demais, cara. É sensacional. Ali, ó. Tem um barzinho ali e tem um barzinho lá. Quando enche, eles sempre são invadidos. Mas é isso mesmo. Valeu, falou.